A Shiba não para de cair, será que ela pode cair mais de 70% junto com essa queda do mercado? No vídeo de hoje você vai entender tudo sobre essa possível situação que está preocupando os investidores no geral e principalmente quem está investindo em Shiba. Então se você tem Shiba na sua carteira ou pensou em comprar agora, assiste esse vídeo até o final que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Bom galera, antes de mais nada, comenta aqui embaixo no vídeo o que você espera para a Shiba Inu em 2022 que a gente vai estar discutindo. Se você acha que ela vai derreter com essa queda do mercado ou se você acredita que ela pode ainda se valorizar nesse ano. Então deixe sua opinião nos comentários que a gente vai estar discutindo depois. Bom galerinha, eu posto vídeo todos os dias aqui no canal, então se você quer ficar por dentro das melhores novidades sobre as criptomoedas e quer ter valorizações de 2, 5, 10 vezes, é só você acompanhar o canal que eu já postei várias criptomoedas que tiveram esse tipo de retorno, beleza? Então ativa as notificações, se inscreve no canal para a gente atingir a nossa meta de 15 mil inscritos até o final do mês. Conto com vocês para a gente bater essa meta. Bom pessoal, outra coisa é meu Instagram. A galera vive me perguntando aqui qual é o meu Instagram. É basicamente dar uma ad se você pode me seguir aqui e tirar qualquer dúvida que você quiser diretamente comigo aqui no meu Instagram. Então eu vou voltar a postar rotina de escritório, viagem e tudo mais. Então se você quer me acompanhar é só me seguir no Instagram, beleza? Manda um salve para eu saber que você veio do YouTube. Bom pessoal, então como a gente já viu a queda está mais de 8% e o mercado de criptomoedas está realmente afundando. E o que preocupa a grande maioria dos investidores é que os analistas estão prevendo uma queda do Bitcoin. Se ele conseguir romper e ficar abaixo desses 30 mil dólares, vários analistas estão prevendo que ele possa atingir a casa de 20 mil dólares. É um cenário extremamente assustador para quem comprou na alta. Porém, é nesses períodos que a gente consegue plantar a nossa riqueza para colher depois. Então, nesse período é uma oportunidade sim de se posicionar. Mas lembrando, agora a gente está em um momento de atenção porque o mercado pode cair mais. Ainda mais com as novidades que podem surgir ao longo dessa semana. Então a gente já tem um momento muito tenso de conflito entre Rússia e Ucrânia. Juntamente com outros fatores do mercado como um todo que podem estar impactando aqui nas criptomoedas. Então todos os cenários que afetam o mercado econômico como um todo. Então bolsa de valores e afetam a economia em geral. A gente sabe que as criptomoedas é muito mais volátil. O índice do medo, a tendência de baixa do mercado como um todo afeta muito mais as criptomoedas. Então a Shiba Inu pode sim estar caindo 70%. Realmente algo que vai assustar a grande maioria dos investidores. Então como eu falei para vocês, a gente vai atualizando todos os dias. Se o mercado mudar, a gente vem e avisa vocês. Mas por enquanto, a gente está em uma tendência de baixa. Então se ativos como o Bitcoin, Ethereum já estão caindo muito, ativos menores como a Shiba Inu pode esperar uma queda brutal. Então acompanha o canal se eu entender que vai ter uma reversão, padrão de óbito eu vou estar atualizando vocês. Mas no momento a minha opinião está sendo de baixa. Eu acredito que vai vir uma queda forte. Então cuidado, quem está investindo agora, cuidado em Shiba. Beleza? Atenção redobrada. Então lembrando que tudo que eu falo aqui não é recomendação financeira. Faça sempre a sua própria análise em se investir o seu dinheiro. E lembrando, né galera, mercado de criptomoedas e de alto risco. Então quem começou agora, basicamente nunca passou por uma volatilidade tão grande. Então sempre atenção que esse mercado é volátil. Bom, outra coisa que eu quero falar para vocês. Antes de eu te mostrar o motivo essencial de que a Shiba pode te desvalorizar 70%. Vou te mostrar o porquê exatamente. Eu quero mostrar para vocês que sim, mesmo com a queda da Shiba você pode ganhar dinheiro. E eu estou ganhando muito dinheiro com a queda da Shiba como isso. Basicamente o pessoal da Crypto Bulls tem a maior comunidade de sinais do Brasil. Então esse canal é patrocinado pela Crypto Bulls. E você pode simplesmente copiar e colar as operações de traders profissionais para conseguir ter rentabilidade. Então olha só algumas rentabilidades que a galera está tendo nessa queda do mercado. 1000% uma operação, 394%, 574%, 77%. Então assim galera, isso são tudo em uma operação. Então se você quer ter os mesmos resultados, simplesmente copiando e colando essas operações, a galera manda o sinal de entrada, a hora de comprar, tudo lá no grupo do Telegram. Então você vai ter acesso a essa sala de sinais. E se você não entende nada de sinal, nunca abriu conta na corretora, não sabe operar na Binance Futures, fica tranquilo que ao você se inscrever na sala de sinais, você recebe acesso. Como criar conta na corretora, como seguir os sinais na prática e como fazer essas operações, além de tirar qualquer dúvida com os traders. Então aqui nesse vídeo são mais de R$4.000 de lucro em apenas uma operação, como você pode ver. O link vai estar no primeiro link da descrição. Então acesse a descrição aqui galera, o primeiro link está para você operar. Então é uma oportunidade para você conseguir. E os preços estão super baratos, né galera? R$97 de plano mensal e o plano mais vendido por R$397 em 12 vezes de R$39. Então está muito barato, mais de R$800 de economia. Só clicar aqui nesse botão e garantir sua vaga. Mas por que então, Lucas, que o preço da Shiba pode cair 70%? A gente vai ver a opinião desse analista, saiu hoje essa matéria aqui na investing.com. Então o preço da Shiba continua a ser controlado pelos ursos após uma pequena alta. Então eu mostrei para vocês que teve uma alta, beleza? Mas segundo a lista Philip L, este salto de gato morto vai se configurar uma nova queda de até 70% para a criptomoeda. O analista destacou que com a Nasdaq fechando em forte baixa, abrindo mão de ganhos anteriores, as criptomoedas estão sendo arrastadas para uma liquidação em conjunto. Então como eu falei, o que acontece no mercado, impacta as criptomoedas também, só que muito mais forte. Espere uma continuação adicional dos testes negativos. Então aqui com a valor da cotação da Shiba a seguir. Uma queda abaixo disso, abre a possibilidade do preço da Shiba ser dizimado para 0,000655. Uma desvalorização de 70% diz. Ainda segundo ele, o preço da Shiba Inu está em vórtice junto com outros ativos do mercado financeiro. Depois que a seção dos Estados Unidos virou uma inversão de 180 graus para o lado negativo. Ele destacou que o preço da Shiba está caindo em um nível que a média móvel simples de 200 dias e o nível de suporte mensal se cruzam. Isso oferece bastante suporte, mas com um sentimento atual do mercado tão negativo, não é certo que os investidores queiram intervir e apoiar o comércio. Uma quebra mais baixa varia o preço na próxima pausa. É em 0,0116, o suporte mensal da S2 apontou. Então se a gente analisar aqui a própria Shiba, olha a queda que ela está tendo. O mercado de criptomoedas como um todo está caindo bastante. Então a gente já analisou, pessoal, que já conseguiu romper esse antigo suporte mais ou menos nessa linha. E olha a queda que está tendo. Então a gente pode ver a Shiba voltar para basicamente esse seu preço que estava em outubro nessa linha. É uma queda bem forte da criptomoeda. Então agora a gente vai aguardando e fazendo atualizações. Beleza? Então vamos seguindo aqui. Bom, o Felipe disse que ainda o nível da S2 não possui relevância histórica, tornando relativamente fraco. O único nível é o chance mais baixo de ser de 0,006, logo acima do suporte mensal da S3 e o ponto inicial é uma retração de Fibonacci. Dependendo de como a sessão nos deu a se desenrolar, espere que isso chegue nos próximos dias. E se o mercado entrar em território de correção ou mesmo em recessão? O resultado seria a Shiba perdendo 70% do seu valor de mercado, de onde está sendo negociado atualmente. Por fim, ele destacou o quê? Muitas vezes os mercados veem um aumento após um dia negativo. Os investidores começam a entrar e pegar ativos interessantes com descontos. E os mercados finalmente chegam a um ponto que uma negociação de reavaliação é feita. Então, basicamente, o analista está prevendo que possa sim haver uma queda de 70% com a Shiba. Então, é um momento de delicadeza. A gente tem que ficar atento agora com essa situação do mercado. O mercado todo em queda. Não somente de criptomoedas, mas do mercado global como um todo. Um momento de tensão. Então, a gente vai aguardando. A expectativa é que o mercado caia ainda mais. A gente pode esperar o Bitcoin em torno de 30 mil dólares. Lembrando que ninguém tem bola de cristal. Mas, são as previsões de muitos analistas e também com o cenário macroeconômico atual. Então, o Bitcoin caindo. A gente sabe que arrasta todas as altcoins para baixo. E não vai ser diferente com a Shiba. Então, normalmente, as criptomoedas menores ainda têm essa volatilidade acentuada. Beleza? Então, é um momento delicado. Vamos esperar, vamos aguardar. Eu vou atualizando vocês tudo o que acontecer. Então, se você quer ganhar dinheiro mesmo com a queda do mercado, você pode estar utilizando o mercado de futuros. Primeiro link na descrição. Plano Anual 97, mais vendido por R$3,97. Muito barato. 12x de R$39, mais barato que uma pizza. Então, não tem desculpa. Vamos para cima, galerinha. Então, não se desanimem. Lembrando que é na baixa que a gente forma a nossa riqueza. Então, vamos aguardando aí. Cautela ao aportar agora, que o mercado pode cair mais. Beleza? Então, todos os dias vem atualizações do mercado aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, galerinha, para não ficar por fora. E também no meu Instagram, para não perder nada. Daqui eu vou postar muito conteúdo agora, em fevereiro. Beleza? Tamo junto e vamos para cima.